Olha só que legal, aqui no Inspira Mais, projetos sociais também tem vez. Eu estou aqui no stand do grupo Canoa, de Canoas, no Rio Grande do Sul, que aproveita refugio da indústria automotiva, parte de borracha que sobra da construção de motores, para fazer artesanato, na verdade, peças super fashion. Olha que legal essa bolsa que tem o resto da indústria. E aqui a gente também tem sapatos com enfeites, feitos à base desse material. Está aí então um pouquinho do Inspira Mais para vocês.